E aí galera, deixe o seu like. O Carlos Freitas do canal do YouTube, um cara não muito legal, e o Helder Hugo do canal do YouTube Helder Hugo, tem andado a explorar locais abandonados os dois juntos. O Carlos fala pelos cotovelos enquanto o Helder pouco fala. Falharam três explorações logo no início, mas de seguida exploraram um hotel grande e abandonado com grafitis magníficos. Se liga nos vídeos deles que mais está para vir. Galera, subscrevam ambos os canais se ainda não o fizeram.